E aí pessoas, Raquel Sherazade, depois de ser chutada ali do SBT, na verdade assim, a gente fala, né, por forma de zoação, é que ela não foi, não teve o contato rescindido, ela teve, não vai ter o contato renovado com o SBT. O engraçado disso aí não é ela perder o emprego, embora que acaba sendo também, mas não é por conta disso, é porque ela saiu aí chorando nas redes sociais com o mimimi, acusando o velho da Havan, o Luciane Heng, de ser o cabeça, né, seu pivô dela ter chutado do SBT. Ela não pensa assim que é por conta do seu discurso, que todos nós sabemos, mas é bom relembrar, de repente algumas pessoas mais novatos, não sabe, Raquel Sherazade, ela ganhou uma ascensão e chegou até no SBT do Silvio Santos, na sede do SBT, apresentar o telejornal da casa, o principal jornal do SBT Brasil, foi por conta do seu discurso alinhado com o discurso do Silvio Santos, que tem hoje o pensamento alinhado com o discurso do presidente Bolsonaro. Então ela tinha um discurso muito forte contra a criminalidade, contra a bandidagem, e isso chamou a atenção do Silvio Santos, porque o Silvio Santos, ele deu um timbre comercial, empresarial. Ele tem um olhar clínico para essas pessoas, afinal, o homem, né, o homem do barulho como é chamado, já está há muito tempo na estrada. E não é à toa que a pessoa que era, vendia bojiganga, era vendedor ambulante, vendia pochetes, bolsinhas e tal, pelas ruas aí, se tornou um mega empresário que ele é hoje, um grande comunicador. Então ele tem esse olhar. Então ele viu na Raquel Chirazade um futuro muito bom, brilhante, e ela resolveu jogar no lixo, sabe lá por quê? As fofocas de internet dizem que é que depois que ela arrumou um cara que é Fabiano, né, que é do PSTB, que namorou, está namorando, casou novamente, não sei. Eu sei que arrumou uma pessoa do movimento Fabiano, que é da socialista, ou esquerdista, ou comunista Fabiano, como queira. E depois disso ela mudou o discurso. Então ela mesmo plantou o que ela está colhendo hoje. E hoje ela acusa o velho da Havan, que eu acho, que eu acho sim, que tem ali, digamos, um dedinho dele, não digo que ele mandou, mas aquele negócio, pessoal. O Luciano Heng, para você não sabe, ele é dono da Havan. A Havan investe muito pesado em publicidade na TV e, claro, em todas as TVs, mas só que o dono da Havan, assim como o dono de qualquer outra empresa, ele tem essa liberdade de injetar mais ou menos dinheiro na empresa. Então ele injeta muito dinheiro no SBT, em publicidade, para divulgação, patrocina com esse programa lá. Acho que domingo legal também. Eu lembro que, antes de ter um quadro, eu tinha que, a pessoa entrava na loja em tantos minutos para colher presentes, sei lá, compras nas lojas de departamento da Havan. Quer dizer, acaba que ele injeta dinheiro no SBT. Então, o Luciano Heng não mandou, falou, vai ser demitido que eu não vou, mas de repente o Silvio Santos, por ser um empresário, uma pessoa que é visionária, ela sabe que desagradar um empresário que investe, faz um bom investimento, patrocina os seus programas da casa, na sua grade, em vez de ficar mantendo uma pessoa que mudou o discurso. Quantas vezes Raquel Chirazade foi de encontros, já foi de encontro em choque com os pensamentos do dono, o dono da emissão é o qual ela trabalha. Olha, se eu não concordo com o meu patrão, eu não posso ficar, então, batendo de frente com o meu patrão. Eu tenho que sair. Mas, voltando à questão do Luciano Heng, eu acho que boa parte também, lógico, o cara inveja de dinheiro lá. Ele não vai querer só a marca, o Havan, ligado a uma pessoa que fala mal dele, que é contra os princípios daquele que ele defende. E o Silvio Santos também tem um pensamento, nesse sentido, mais alinhado com o discurso do governo, não por endereços comerciais, por endereços morais, não sei, mas que o endereço empresarial eu sei que tem nisso aí. Então, fica mais fácil para um empresário, no caso do Silvio Santos, não renovar o contrato com um profissional, do que ele perder uma parceria com um empresário, com alguém que está patrocinando, está investindo nos seus produtos da casa. Nada mais justo. Mas, eu acho que sim. Só que eu achei engraçado isso aí, foi a Raquel Gerardozade ficar com o Mimi, chorando. Olha o que diz aqui o Luciano Heng. Eu achei muito interessante aqui. Aqui é no Jornal Estadão, lá, reproduzindo essa frase aqui do empresário Luciano Heng, rebateu as acusações e tal. Aqui embaixo, no Instagram, está vendo? Reposição do Instagram dele, do Luciano Heng. Aí, ele começa a dar uma risada aqui, né? Imagina, chega de Mimi, sou empresário e tenho a opinião de cada um, faz o que ele quiser dentro da sua empresa. Viu o disco, Raquel? Se eu não tivesse postado nada, talvez você já teria saído há muito tempo. Mas, para profissionais competentes, não faltam vaga no mercado. Se você não achar nada no Brasil, pode entrar em uma vaga na TV. Essa TV aqui que está falando, é uma TV de Cuba. Então, estou aqui em cima aqui, pessoal. Se você não achar nada no Brasil, pode tentar uma vaga na TV estatal cubana, CubaVision. E eu achava antes que essa CubaVision aqui, era tipo o Luciano Heng que inventou. Algumas pessoas comentaram aqui, quando eu fiz o vídeo a respeito também de Raquel Cherazade, que essa CubaVision realmente existe. Se você não viu os outros vídeos que eu falei a respeito da Raquel Cherazade, Luciano Heng, porque a Raquel Cherazade, ela já é uma, digamos assim, uma cliente aqui do canal. Volta e meia, eu faço o vídeo a respeito dela. Já fiz, sei lá, esse é o terceiro, quarto vídeo que eu falo da Raquel. Se você quiser ver os outros vídeos, Raquel, digita aí no canal Raquel Cherazade, vai da Havan, que tem outra treta que dá origem a isso aqui. Porque esse vídeo aqui, essa fala da Raquel, esse mimimi dela que chorou, é a respeito de uma fala que ele fez há uns meses atrás. Falando que, dando a entender que o Luciano poderia, era bom chutar a Raquel Cherazade. Ele não falou para chutar, mas deu a entender que seria bom. Por isso que eu acho, opinião, que sim, tem uma vez sim, é questão comercial. Não fica legal, não fica bem, mal estar. Então, é melhor demitir um colaborador que não está alinhado com a líquida editorial da empresa, do que você dispensar um parceiro comercial que está alinhado com o seu propósito, com o seu programa para a sua empresa. Então, nada mais justo do que Silvio Santos não renovar o contrato. E você, o que você acha? Você acha injusto? Você acha que o velho da Havan mexeu os seus pauzinhos aí e causou, digamos assim, ou acelerou a demissão? Eu penso, como eu disse, do motivo. Pode ser pelo velho também, pelo ser. Eu tenho certeza que pela postura que a Raquel Cherazade mudou de um certo tempo para cá. Então, é isso aí, pessoal. Um abraço. Tamo junto. Em terra. Eu pedi para você não fazer mais, né? Porque não pode fazer não, porque você foi contratada para ler notícias, não foi contratada para dar a sua opinião. Se você quiser fazer política, compre uma situação de televisão, vai fazer por sua conta, né? Aqui não, agora eu comprei. Você me chamou, você me chamou para opinar. Não. Chamou para você ser... Lê as notícias do Telepronter. Não foi para você dar a sua opinião. Foi. Lê as notícias do Telepronter. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto